O Supremo Tribunal Federal começou hoje o maior julgamento da história da Corte sobre questões ambientais. São sete ações movidas por partidos de oposição e organizações ambientais contra o que classificam de omissão do governo na proteção do meio ambiente e medidas consideradas como um retrocesso. Os dois primeiros casos envolvem diretamente a Amazônia. Os autores cobram a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento, além de um conjunto de medidas para enfrentar o problema. Ao contestar as ações, o advogado-geral da União citou o número de autos de infração aplicados no ano passado. Disse também que os recursos para fiscalização ambiental dobraram. Que não houve qualquer descontinuidade no Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Para a prevenção e o combate ao desmatamento, que foi concebido um novo plano, que é um claro avanço no combate e controle do desmatamento na Amazônia. Relatora dos dois processos, a ministra Carmen Lúcia citou que a proteção do meio ambiente é um dos pilares para a defesa da vida. A referência a esta pauta tem uma importância fundamental para o direito à vida e não para apenas um dos itens do direito à vida. E não interessa apenas aos brasileiros nem ao Brasil, mas a pauta, embora prevista na Constituição em tratados e conversões internacionais, interessa hoje, globalmente, eu diria, uma questão planetária. A iniciativa inédita de votar um pacotão de processo sobre meio ambiente acontece após o Ato pela Terra, que mobilizou artistas e ativistas no início do mês em Brasília. Para ambientalistas, as decisões do Supremo podem recolocar o Brasil no rumo do combate às mudanças climáticas. A sessão foi suspensa sem nenhuma decisão. Além dos dois casos debatidos nesta quarta-feira, estão na pauta ações que questionam a retirada da autonomia do Ibama como agente de fiscalização, a exclusão da sociedade civil do Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente e a validade da medida provisória que prevê a concessão automática de licença ambiental para empresas de grau de risco médio. Outros dois processos pedem a retomada do Fundo Amazônia, paralisado desde 2019, e da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trata dos padrões de qualidade do ar. Reconhecemos a urgência e a relevância do tema. No entanto, não podemos concordar com instituições sem-mescuintos numa missão institucional do Poder Executivo. A natureza obriga. O ser humano dispõe, a terra se impõe. Ninguém hoje em sã consciência ou com alguma consciência, nem o mais feroz escravizador de gentes e de terras, haverá de ter a ilusão de que pode dominar a natureza. Não pode.